É o L12 no beat, é o Akabits porra, diretamente é, restantes lá me faz Para não, mão na cabeça, perdeu, perdeu caralho, vai 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 ser o famelhantinho, o nequinho do caralho, mão na cabeça porra que a purista caralho Um forte e sincero para os do gueto, hoje a inveja vista que nós chegou Primeiro vivendo um sonho, mas pra eles é pesadelo Mas sumirão vários amigos quando apagou, isqueira a escuridão se tomou Mas não temerei, pois você é meu pastor e nada me faltou Tinha comida, educação, o resto eu fui conquistar os aprendizados, a vida que me ensinou Perseverança é a palavra-chave, gira até papagaio, fala quero ver ser maloca de verdade Mas olha o mulecote no toque das carenades, aprende a valorizar goteira pra poder tá de nada E o produtor desse longa curta-metragem é Deus, sempre foi ele Eu sou só ator, mais um sonhador, transformando lágrimas em esperança e felicidade, pois é E é gratificante ver que escutei muito pra ser escutado Deixei pé só na estante, lembrei daquele ditado Os humilhados serão exaltados E é gratificante ver que escutei muito pra ser escutado Deixei pé só na estante, lembrei daquele ditado Os humilhados serão exaltados 60% dos jovens de periferia, sem antecedentes criminais, já sofreram violência policial Cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras Um forte e sincero para os do gueto Hoje a inveja vista que nós chegou Primeiro vivendo um sonho, mas pra eles é pesadelo Mas sumirão vários amigos quando apagou Esqueira a escuridão se tomou, mas não temerei Pois você é meu pastor e nada me faltou Tinha comida, educação, o resto eu fui conquistar Os aprendizados, a vida que me ensinou Perseverança e a palavra-chave Gira até papagaio falar Quero ver ser maloca de verdade Mas olha o molecote no toque das carenades Aprende a valorizar a goteira pra poder cadinar E o produtor desse longa curta-metragem É Deus, sempre foi ele Eu sou só ator Mais um sonhador Transformando lágrimas em esperança e felicidade Pois é E é gratificante ver que escutei muito pra ser escutado Deixei pé só na estante e lembrei daquele ditado Os humilhados serão exaltados E é gratificante ver que escutei muito pra ser escutado Deixei pé só na estante e lembrei daquele ditado Os humilhados serão exaltados É o L12 no beat É o AK Beats porra Diretamente é Restante Love Back E é gratificante ver que escutei muito pra ser escutado E é gratificante ver que escutei muito pra ser escutado E é gratificante ver que escutei muito pra ser escutado